E agora vem ele. Os comandados de Barbieri atacam novamente. Pra tirar a minha alegria, meu sono, minha paz. Aí vem a cobrança. Aqui por cinco minutos eu já vi deu, já. Rola tocada na frente pro Lucero. Aí o argentino chega, é perigoso. Basteu de pé esquerdo. Eu não vi o jogo, eu não posso... Eu não vi o jogo que eu tava ao vivo, né? Então eu não posso tecer grandes críticas. Eu acho que jogou sem o Robson Mambu. O Capasso jogou no lugar. A pergunta que eu faço é o quê? Por que o Capasso saiu? Tem alguma explicação? Ou só foi armações e mancadas do nosso treinador? Cartão. Saiu porque ele tinha um cartão. E aí o Vasco tomou dois gols de bola aérea. Quando o melhor jogador de bola aérea saiu do time. É isso? Só pra ver se eu tô... Só pra ver se eu entendi. É isso. Tá bom. Herói. Toca, tinga, ajeitou. Bem legal, velho. Essa jogada aqui foi absurda. O Vasco não tem tomado esse gol, é um absurdo. Caiu o Alexandre, toca, tinga, ajeitou o Thiago Galhardo. Outra, bolão, Caleb! O que acha do Senni no Vasco? Interessante. Gente, Alex Teixeira, pé aqui passando. Quem acompanha também é Figueiredo. São duas opções ali pro Alex Teixeira. Ele queima dali. João Ricardo faz a defesa. Eu vou te falar, olha só. Honestamente, tá? Honestamente. Eu sei que o torcedor do São Paulo é puto com o Rogério Senni. Você tá entendendo o que eu tô falando? Só que, tipo assim, apesar do Dorival estar fazendo muito com esse time do São Paulo, eu imagino que o torcedor do São Paulo saiba que o Dorival está fazendo muito com pouco. Tá ligado? Porque tem peças no São Paulo, com todo respeito, dá pra vestir a camisa do São Paulo. Tá ligado o que eu tô falando? Só que, tipo assim, tá acontecendo. Em algum momento, o São Paulo vai ter um baque natural de elenco limitado. Tá ligado? Eu imagino que isso vai acontecer. Isso não é ser rebaixado, nem... Porque, beleza. Mas vai tomar uma porradinha. Pode ser eliminado aqui ou ali. Tá ligado? E o torcedor pode dar aquela queda na real de, tipo assim, beleza. Ainda são caras. Porra, tem que melhorar. No caso do Rogério Senni, ele usava isso muito de muleta, né? Ou não foi os caras que eu pedi. Ou não é os que eu gosto. Porra, não sei o que dizer que ela... Ele usava isso muito. Tá ligado? No Vasco, ninguém pode ficar, irmão. Tá ligado? Tem que ficar uns três. O resto tem que trocar todo mundo. E se o Vasco vai contratar os caras, é o que eu espero, porque tá lá no documento, o Rogério Senni é um treinador que já se provou bom formando o elenco. Como foi o caso do Fortaleza, tá ligado? Ele formou os caras, ficou lá mó tempão. Porra, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Tipo, veio os caras que ele quis. É por isso que eu acho que pode dar certo. O que é pior do que tá, meu camaradinha? Não tem como, porra! Tu vai ver. Só tem um minuto de vídeo. É uma merda! Uma bola dessa podia entrar, tá ligado, mano? É uma lástima, é uma lástima. Esse filho da puta do Léo Jardim vai pedir adicional por insalubridade. Esse filho da puta vai processar o Vasco. Ele vai pedir um adicional por insalubridade. O que ele tá sofrendo é uma loucura, irmão. É todo jogo esse cara faz quatro, cinco, seis defesas. A verdade é o seguinte. Pra esse time do Barbieri, se o Léo Gardner tiver um dia de Deus, o Vasco empata. Se ele tiver num dia foda, o Vasco perde de pouco. Se ele tiver mais ou menos, o Vasco se fode. Vai pro caralho, tá ligado? Essa que é a verdade. Tempo de correr. Tem jogo que ele é um monstro, um absurdo. Caralho! Mas tem jogo que ele é ser humano. E ele vai defendendo, ele vai defendendo. Eu vou falando, ele vai defendendo. Tipo, você sabe o que me pega muito, cara? Caralho, a jogada, como é feita, é um bagulho impressionante. Mas assim, o doidão toca a bola aqui, tá ligado? Mano, por que vão três atletas em cima do jogador do Fortaleza? Como se fosse um futebol e criança de nove anos de idade. Tu já foi ver teu primo jogar bola? Quando tem criança de nove anos jogando? Que fica correndo um bolo de criança atrás da criança com a bola? Tu já viu essa merda? Caralho, por que caralhos você está indo atrás de um cara que está marcado, porra? Porra! Caralho! É inacreditável, mano. É inacreditável, cara. O cara toca a bola. O cara toca a bola. O cara sai da marcação. Vão dois em cima dele, mano. Dois! E ele toca pra trás e não tem ninguém marcando o cara. E ele cruza. E sai o gol, porra! Caralho, mano, irmão. Porra! O Léo Jardim desmaia, irmão. O Léo Jardim desmaia de desespero, mano. Ele cai no chão. Ele não bota nem a mão na frente, mano. Porra, ele cai no chão com a cara. Porra, como se fosse um... Tiago Galhardo! Porra! Pira bem ali da área, o zagueiro do Vasco. José Wellinson. Vai tentar chegar ali no fundo. José Wellinson invadiu a área. Bola cruzada. Pera aí. Ô, o Orelhão. Ô, o Orelhão. O Orelhão é sacanagem. Qual é o Orelhão? Porra, te falar, irmão. Eu já ironizei o fato de tu ser tímido, de tu falar que não sabe marcar e tu não conversar com ninguém no vestiário. Eu já ironizei esse fato. Mas nesse jogo tu foi sacaneado. Tá ligado? Te colocaram aos 48, irmão. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Se tu soubesse falar português, tu falava. Não vou entrar. A sorte dos caras que tu fala espanhol. Eu falava, gente. A sorte dos caras que tu fala espanhol. Tu fala assim. O Orelhão, não entra? Aí ele falou. Caralho, como é que eu falo? Pô, tu tá de sacanagem em português. Não sei. Vou entrar. Foda-se. Entrou. Tá ele. Tá ele. E tipo assim, isso me ganhou dele também. Ele é honesto pra caralho. Ele não sabe marcar. Dá pra perceber que ele não tem, tipo assim... Tipo, esse passe que o cara dá aqui, que ele não faz nenhum esforço de tentar... Ele não ia conseguir cortar essa bola também. Mas o esforço dele é comovente. A gente toma o gol. Mas não é culpa dele, tá? Só tô citando o fato. E aí já fomos pro caralho. Tiramos o nosso melhor cabeceador. O Vasco tomou dois gols de cabeça. O Léo Jardim não conseguiu, né? Ser o Manuel Neuer nessa vez. E tá aí. E eu tenho que ouvir do meu técnico, maldonado, que o clima de Fortaleza... O clima de Fortaleza atrapalhou, tá ligado? Fortaleza. 28 graus agora, tá bom? 12h20 da manhã. 10% de chuva, 79% de umidade. O vento a 5km por hora. Previsão de chuva na terça-feira. Dublado na quarta. Nublado na quinta. Nublado no domingo. Sol no sábado. Esse clima pegou o nosso Vasco da Gama. Eu falei dublado, né? Eu tô com a... Mano, juro por isso. Minha cabeça, meu cérebro tá derretendo, cara. Com essa merda, juro por tudo. É muito diferente do RJ? Pô, pra caralho, mano. Temperatura no Rio. Chuva, 23 graus. Tem uma diferença de 5 graus. Por exemplo, 5cm a mais de pau. Faz diferença pra você? Tá ligado? É o que eu falo. Às vezes a maldade tá nos olhos de quem vê. A galera falou, pô, o moleque falou grande vitória do Grêmio. Porra, irmão. Só o Vasco que não vence, né, cara? É isso que me deixa... Tristecido, né? Todo mundo vence de alguma maneira, né? O Grêmio bota o time em reserva e ganha. Aí, porra, o time vai... Opa, ganha também. O Grêmio poupou, né? Aí o Corinthians ganha. O Corinthians melhorou o futebol, né? Já contra o Flamengo, o Corinthians melhorou. Eu falei, porra, não adianta só melhorar, tem que ganhar. E ganhou. Ganhou. O Vasco não consegue, né? O Vasco não consegue. Essa sensação de você saber que vai enfrentar qualquer time do mundo e você não... Seu time é broxa, é muito triste, né? O Internacional ganhou. Todo mundo ganha. Ganhou, né? E deixa um pouco... Pra baixo. Deixa um pouco pra baixo. E aí você tem que ouvir do Maldonado, já que o Maurício Barbieri não pôde treinar o Vasco, o Maldonado, ele foi o assistente, tá ligado? E o Maldonado abriu aspas e falou o seguinte, aqui é sempre difícil de jogar. Primeira coisa, o clima. Quando você está acostumado a jogar com esse clima, acaba se sentindo um pouco. Pelo por Deus, irmão. Se ele levantasse no meio da coletiva e cagasse, fizesse um cocô, um cocô. Em cima da mesa, eu não me sentiria tão idiota quanto eu me sinto lendo isso aqui, tá ligado? Juro por tudo que é mais sagrado. Porra, é inacreditável, mano. É inacreditável, mano. Porra, juro. Aí sabe qual é a parada, mano? Porra, perde até a vontade de xingar, mané. Porra, tu fica incrédulo, mano. Sai do meu time, caralho. Eu sofro demais, mano. Sem sacanagem. Sabe qual é a parada? Eu fiz live no sábado, tá ligado? No Brasil. Era aniversário do meu pai. E eu fiz o segundo tempo do Atlético e Grêmio, né? Enquanto tava passando o jogo do Vasco. Porra, é inacreditável assim, mano. Porra, eu estar com uma cara de babaca na transmissão toda vez que o Vasco joga ao mesmo tempo. Porque toda vez que o Vasco joga, na hora do jogo, eu tô com cara de babaca na transmissão. Sabe qual é o pior, mano? Se você critica, os caras falam que tá clima, tá pesando o clima, tá ligado? Não, porra, não pode. Tá tumultuando, entendeu? Então eu tô deixando, mano. Tô deixando os caras lá. Barbieri, tu tá fazendo um trabalho excelente. Continua. Parabéns, irmão. Tá voando baixo, mano. Tá pro reto. Foda. Foda. Não precisa fazer nenhuma autocrítica, irmão. Tá ligado? Faz parte do processo ser um fracasso absoluto. Perder tudo. Faz parte. Não tem jeito, né? Tá super bem, mano. Parabéns. Tu vê que todos os times vitoriosos começam assim, né? Perdendo todos os jogos. Jogando mal pra caralho. Todos os times, pô. Tá ligado? Foi, porra, vários exemplos, pô. Guardiola, quando começou no City, ele perdia todos os jogos. Tá ligado? Futebol lixo. Porra, foda. Alex Ferguson começou com o United, mano. Perdeu todos os jogos. O United caiu, voltou, caiu de novo, voltou. Tá ligado? E o Ferguson lá. Caralho. Processo, processo, processo. Pior que eu falava assim, porra, o Botafogo, ano passado, passou por um processo, né? Tipo assim, não tava bem, né? Chegou a flertar ali com a zona do rebaixamento, né? Mas, pô, no final, eles contrataram, deu uma melhorada, né? Mas o Vasco não flertou com a zona do rebaixamento, não. O Vasco já chegou, já fudeu com a zona, já teve um filho. Já tá lá dentro, já instalado, já comprou a casa, já... E o Barbieri lá. Não, tranquilo, galera. Tá tudo bem. Pô, tá de boa. E aí, galera? Ah, não acredito. Qual que é o próximo jogo do Vasco? Só pra eu ter um panorama? Vasco e Flamengo. Bacana. Depois, Internacional e Vasco. Legal. Vasco e Goiás. Puta que pariu. O Vasco vai dar um jeito de perder pro Goiás em casa. Depois, Vasco e Cuiabá. Aqui, já no clima do Rio de Janeiro, né? Pro Maldonado não sentir nenhuma diferença. Vasco nos próximos quatro jogos. Um, dois, três, quatro. Tem três no Rio. No clima que ele gosta. Flamengo vai renascer o Vasco. Não, eu vou te falar. Se o Flamengo perder pro Vasco... Se bem que esse Flamengo também... Puta que pariu, cara. É só o Botafogo, filho. Tá embalado, hein? O cara tá conseguindo fazer campanha pior que todas as vezes que o Vasco caiu. Não, mas faz parte do processo dele, irmão. Tu não tá entendendo, né? Porra, tipo assim, ele tá achando... Ele tá achando plausível. Ele tá achando maneiro. Ele não tá achando maneiro também. Não vou ser hipócrita aqui, né? Eu tenho certeza que ele quer vencer. Só que ele é ruim, tá ligado? Ele é ruim, pô. É, a verdade é essa, pô. Eu tenho certeza que ele quer vencer, mano. Ele quer. Ele não quer essa situação. Ele é fraco, pô. Tá ligado? A verdade é essa. Vai fazer o quê? Eu não posso chegar aqui e falar assim... Não, porra, não sei o quê. Ele tá de sacanagem. Não, ele não tá de sacanagem. Ele quer, mano. Tá ligado? Ele quer muito, pô. Porque não dá, pô. Tá ligado? O bagulho é esse, pô. Entendeu? Aí, pô, tipo assim... Pô, o Vasco é ruim. Pô, com certeza. Eu também não sou maluco. Agora, porra... O time do Vasco não é pior do que todos os times que caíram com o Vasco. Pô, mano. Na moral. Clubismo de lado aqui, tá? Vai ter os caras pra falar. É sim! Pô, mano. Vou... Pô, tipo assim. O Vasco. O Vasco rebaixado nos anos. Tu tá falando de, pô, lateral... Eu fui buscar aqui. Do M13, né? A gente tá falando de zagueiro Jomar. A gente tá falando aqui de Pedro Ken. A gente tá falando de Otum. Tá ligado? A gente tá falando de lateral Ney. A gente tá falando aqui de lateral Henrique. Seria titular hoje. A gente tá falando de Abuda. Né? A gente tá falando de Wendel Megamente. Né? A gente tá falando de André Balada. A gente tá falando de Michel Alves no gol. A gente tá falando de Diogo Silva no gol. Né? Tá ligado o que eu tô falando? A gente tá falando aqui de... Porra, né? De jogadores. De Marlones. Tá falando de Marlônia. Né? A gente tá falando de Santiago Montoya. Né? A gente tá falando de Rafael Vaz. A gente tá falando de Francis Martins, zagueiro Cris. De Alessandro, goleiro reserva. Tá ligado? É outra coisa. Outra parada. Tá ligado? A gente tá falando de bobagem. A gente tá falando de... De... Porra. De elenco estrelado. Né? Porra. A gente tá falando de Aislan. Né? A gente tá falando de Emanuel Biancucci. A gente tá falando de... Porra. A gente tá falando de Herrera. No final da carreira. A gente tá falando... Porra. Você entende o que eu tô falando? Aí, tipo assim... Porra, o time do Vasco que é ruim é ruim, mano. Agora, a questão é a seguinte. Ele pode ser ruim. Ele pode ser até igual a todo esse time merda que eu tô citando aqui. Só que, caralho... O Vasco tá pior do que nos anos que caiu, pô. Essa que é a questão. Não é que o Vasco tá igual, pô. Se eu fizer o comparativo... O Vasco tá pior. John Clay, pô. Era o 10. O 10. Né? Porra. Aí é foda, tá ligado? Aí é foda. Aí eu te falo. Aí eu dou razão aos caras. Agora eu dou razão aos caras. Não tem jeito. Sabe qual é a parada? Porque o Vasco tava empatando com o Fortaleza. E o... E o... Eu não vou nem falar o Maldonado, coitado. Porque o Maldonado é foda, né? O Maldonado é o... Assistente, mano. O Vasco faz uma mudança, cara. Medrosa. Cagona. O Vasco é um time cagão, pô. Comandado por um cagão. Os caras são frouxos, pô. Medrosão, pô. O Vasco faz uma mexida pra segurar o resultado. Um empate que tava ótimo pros caras, tá ligado? E aí toma um gol. E aí faltando cinco minutos pra acabar o jogo, coloca o Orelhano. Que eu não acho que ele é o Messi. E muitos acham. Só que, pô, tu vai dar cinco minutos pro Guerreiro? Aí é uma sacanagem. É melhor não colocar o cara, mano. Tá ligado? Porra, não coloca o cara, velho. Tá ligado? Não coloca o cara, pô. Isso é sacanagem. Se eu sou o Orelhano e viro o cara pra mim e falo assim... Qual é o Orelhano? Tudo certo, irmão? Tem como tu entrar? Ele fala, pô, irmão, não quero entrar agora, não, cara. Pô, agora não quero, não. O clima tá ruim, pô. Tá ligado? O clima tá ruim, tá muito calor. Tá seco. Pô, não quero, mano. Não vou entrar, pô. Eu não vou entrar de novo, tá ligado? Porra, entendeu a parada? Eu posso ter todas as críticas a ele. Que nem são tantas assim, tá ligado? É só porque, porra, eu queria que ele resolvesse o jogo. Porque ele é caro. Ele foi caro. Mas, porra, o maluco, caralho. É sacanagem. Sacanagem. Tô vendo aqui o... É inacreditável, mano. O Vasco toma o gol aos 87. Aos 90 mais um, entra o Orelhano, pô. Tá ligado a parada? Porra, ele tem que falar. Ô, Maldonado, eu não vou entrar. Só que aí entra o que a galera tá falando. Ele é tímido, né? Igual o Barbieri falou na coletiva. O Barbieri falou que ele era muito tímido, então ele deve ter ficado tímido também. Ele falou, puta, acho que eu não quero entrar. Mas tá bom, vou entrar porque... Tô fazendo nada.